Música Salve minhas negas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo relacionado a faculdade, estudo, escola, enfim, o que você quiser chamar aí Material pra faculdade, tô aqui pra mostrar pra vocês o meu material da faculdade, da escola, enfim, material que nós vamos usar aí E bom, se você tá chegando aqui no canal agora, eu sou a Mel Queiroz, eu tenho 20 anos, quase 21, porém mentira, não sei o que eu tô falando em base porque eu não quero fazer aniversário Eu sou estudante de veterinária, né, medicina veterinária, se você não conhece esse curso, nada mais é do que o melhor curso da vida, tá? Só pra situar, caso você nunca tenha ouvido falar em medicina veterinária E é isso, então hoje sem enrolação porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira vez ficou infinitamente gigante, ficou com mais de uma hora de vídeo Então não, não te parece, né, não tem tudo isso pra demorar tanto assim, não Se você quer ver qual é o meu material desse semestre, desse ano, se Deus quiser, né, porque, né, eu não tô gastando dinheiro à toa não, hein Hein, anjo? Quem vê, tá achando até Se você quer saber qual é, é só continuar assistindo o vídeo Bom, então pra começar, já quero explicar que eu não vou mostrar caderno, porque eu achei um caderno na internet, ele chama Caderno Inteligente Eu achei bem interessante, eu vou ver se eu compro um pra mim mais pra frente, caso eu sinta necessidade Mas é um caderno que eu achei bem interessante, uma proposta que eu quero pros meus estudos, que eu até vou falar um pouco pra vocês Então assim, não comprei caderno, se eu for investir em algum caderno, provavelmente vai ser num caderno desse Mas por enquanto eu tô bem tranquila com esse método que eu decidi usar Mas enfim, então como eu não tenho caderno, eu vou falar pra vocês o porquê Eu vou comprar aqueles blocos de folha de fichário, sabe? Folha normal que vem pra você fazer refio de fichário Ah gente, eu não sei explicar porque eu nunca usei fichário na vida, mas enfim, são folhas normal com pauta, tudo normal certinho, que vem com furinho e tal E eu pretendo comprar desse tipo de folha pra levar pra faculdade, porque por enquanto, como eu falei, não vou usar caderno Então assim, tenho matéria tal, pego um pouquinho das folhas, pego uma quantidade X de folha, boto na pasta, levo pra aula Então eu acho que eu ocupo menos espaço, é menos peso, então eu vou fazer assim por enquanto, tá? Por acaso eu acabar comprando caderno, eu vou postar pra vocês lá no Instagram, inclusive se você não me segue no meu Instagram sobre estudos Eu sou arroba vida de uma vet, tá bom? Só pesquisar lá Então vamos lá, começando, eu tenho essa pasta aqui que eu comprei no Armarinhos Fernando, se eu não me engano ela foi uns 4 reais, mais ou menos, bem baratinha Ela é uma pasta mais fina, não sei se vocês conseguem ver, que ela eu uso pra levar pra faculdade E nela eu coloco folha de sulfite, arquivos que a gente imprime, que o professor manda pra imprimir, pra usar na aula, enfim Então nessa pasta eu levo tudo que eu preciso pra usar na aula E agora como vocês sabem que eu estudo com resumos, e não mais com caderno, né, especificamente Eu comprei essa pasta aqui também, só quer dizer que eu comprei na Calunga E eu paguei em torno de 14 reais nela, se eu não me engano, tá gente? E ela é uma pasta sanfonada, tá? Então assim, você abre ela aqui, e aí ela tem um monte de divisória Então cada divisória eu uso pra colocar uma disciplina diferente Porque como eu falei, eu estudo com resumo, então vamos supor, eu venho aqui em Biologia Eu guardo meu resumo aqui Então isso aqui vai ser uma pasta pra eu guardar meus resumos, arquivos, impressos, enfim, esse tipo de coisa Cada compartimento desse com uma disciplina Eu pretendo ter uma dessa por semestre, então essa pasta vai ser do terceiro semestre Aí no próximo semestre eu compro outra pasta Porque eu pretendo continuar armazenando os meus resumos de estudo, enfim, que eu vou usar isso pro resto da vida Então não quero jogar nada fora, não me desfazer de nada Eu quero continuar sempre guardando meus resumos conforme os semestres vão passando Então uma pasta pra cada semestre eu acho que vai ser bem interessante Aí uma coisa que muitas pessoas me perguntam nos vídeos de resumo e lá no meu Instagram É sobre a folha de sulfite que eu uso Gente, até então eu tava usando essa daqui da Chamequinho E é uma folha de sulfite normal, essa daqui vem sem folhas E ela tem 75 gramas Muitas pessoas me perguntam sobre a gramatura, não sei Qual é o peso da folha de sulfite que eu uso E é essa daqui simples, que tipo, esse pacote com 100 folhas é 4 reais no máximo no armarinho do Fernando E esse daqui eu comprei semestre passado, ainda tem bastante inclusive Só que eu não vou mais usar esse daqui pra fazer os meus resumos, eu vou usar uma outra Então esse daqui eu vou continuar levando pra faculdade Então junto com aquelas folhas de fichário eu vou levar também folha de sulfite Que a gente precisa desenhar muito, então eu vou acabar fazendo os desenhos na folha de sulfite Eu comprei essa folha aqui da Chamex E ela também tem 75 gramas Ela vem 500 folhas, eu paguei R$17,90 Ela tava de R$24,50 mais ou menos por R$17,90 E aí eu comprei porque vem 500 folhas ao invés de 100 igual a outra E eu acredito que pra mim ela seja a mesma coisa da outra, tá gente? Na verdade eu queria uma folha um pouquinho mais grossa, mas ainda maleável Só que um pouquinho mais grossa pra eu poder fazer os meus resumos Porque algumas canetas transferem pro outro lado E na minha concepção eu queria muito poder utilizar os dois lados da folha pra fazer os meus resumos Então eu não sei se vai fazer alguma diferença Enfim, comprei porque era 500 folhas e tava barato E eu sei que é tipo folha profissional de escritório Agora se tem alguma diferença pra outra eu não faço ideia Hoje, gente, vai continuar sendo o meu do semestre passado Porque na verdade eu preciso comprar outro Porque esse aqui tá todo cagado Eu comprei no Armarinhos Fernando, ele é meio que de corinho Só que eu preciso comprar outro porque aqui não tá cabendo nem a metade das minhas canetas Então é isso, né meus anjos? É o que temos pra hoje Corretivo, eu tenho essa caneta corretiva da Faber-Castell que eu amo Eu usava aquele de potinho, né, de pincelzinho Mas não, nunca mais vou usar aquilo Eu vou usar só caneta ou adesivo Porque é mil vezes melhor Seca muito rápido e é muito prático Então eu sempre vou usar essa caneta Ela é um pouco mais cara do que o corretivo convencional Mas vale muito a pena, sério Gente, vamos pra parte mais interessante que são as canetas Porque eu sei que a parte mais interessante são as canetas Eu vou começar pelas canetas da Bic Que ela é da linha Cristal Isso aqui é a Ultra Fine Que ela vem a rosa, a roxa, a azul e a verde E elas são bem fininhas, tá? Bem fininhas mesmo E eu gosto bastante Desde que eu estudava na escola Eu gostava dessas canetas nesses tons aqui Então não tem muita novidade Um kit deve ser uns 7, 8 reais mais ou menos Com essas quatro Eu tenho desde o semestre passado E eu gosto muito, muito mesmo Elas são bem fininhas É bem facinho de encontrar Em qualquer papelaria vocês encontram, tá? Lembrando, gente Se vocês quiserem ver alguma caneta em especial Comentem aqui embaixo Ou vão lá no meu Instagram, tá? De veterinária Peçam pra mim que eu faça uma letra Ou escreva alguma coisa E posto no meu feed Ou deixo nos destaques Pra vocês verem mais ou menos Como é cada caneta Porque eu, pelo menos, tive muita dificuldade Em achar as canetas Porque não é todo mundo que deixa especificado Enfim Então se vocês quiserem ver alguma caneta em especial É só me pedir, tá? Bom, agora vamos pra Estabilo, né? Que é maravilhoso Eles me enviaram esse kit aqui Que é da linha Point Max 0.8 Vem a roxa, a vermelha, a verde, a rosa e a azul Esse aqui eu já mostrei no vídeo de mapa mental pra vocês E eu uso muito pra fazer título Flechas, enfim Coisas mais chamativas Então isso daqui eu uso mais pra dar aquele destacão Aí eles me enviaram também esse kit aqui Chamado Pen68 Que é de cores pastéis Elas são canetinhas Só que elas são um pouquinho mais finas Esse daqui eu uso muito, muito mesmo Tem a cinza A azul A roxa Esse rosinha, sei lá O rosa normal Turquesa O verde E o amarelo Esse kit eu uso muito pra fazer título também Porque ele é de tons pastéis Eu não sei qual que é a grossura deles como caneta Mas não é tipo caneta de escrever Mas caneta de fazer título Enfim, é basicamente uma canetinha também E é da linha de tons pastéis E eu amei, gente De verdade Eu uso muito isso aqui Aí eles também me enviaram esse kit também De tons pastéis Que é da linha mais regular deles, né? A verde Azul Amarela Rosa e lilás São as canetas regulares, né? Da Estabil E eu gosto bastante, assim Elas são bem fraquinhas por ser pastel Então não tem tanto destaque quanto as canetinhas mesmo E elas são fine 0.4, tá bom? Eu gosto muito dessas canetas da Estabil Aí eu comprei essas duas aqui também Esse daqui eu tenho desde o semestre passado Que eu uso muito pra fazer meus resumos Que é a preta normal básica Que eu acho que todo mundo tem que ter uma caneta dessa A série, ela é maravilhosa Também é a fine 0.4 E aí eu comprei azul também Cor de caneta, né? Azul royal Então eu tenho essas duas Eu acho que cada uma foi R$7,00 mais ou menos Eu comprei na Calunga, tá? A maioria dessas coisas, principalmente de caneta Foi tudo na Calunga, tá, gente? Pra deixar vocês aí situadas Bom, agora falando de marca texto Que eu amo, amo, amo Eu acho que marca texto dá toda a diferença Em resumo, caderno, em livro Principalmente nesse livro de anatomia Que tem muita coisa rabiscada de marca texto Eu gosto muito, eu acho que ajuda muito Principalmente se você tem bastante cor Você consegue destacar o nome daquilo em tal cor E o que significa aquilo de outra cor Então eu acho que ajuda bastante a gente a se localizar E aí eles me enviaram também, né? Da Estabilo Esse kit de tons pastéis Que vem quatro marca textos da linha deles Vem o rosa O lilás O azul E o verde E eu amo, gente Eu uso muito, muito, muito mesmo E por ser tom pastel Eles são bem clarinhos Não são chamativos, tipo, igual os neons, sabe? Eles são maravilhosos Pra fazer título também Em resumo É incrível Eu amo, amo, amo Gente, se eu puder indicar pra vocês Um marca texto de qualidade É da Estabilo Esses foram os produtinhos que a Estabilo me enviou Sério, maravilhosos Mesmo Qualidade, 100% Eu sou muito fã Aí agora eu mostro pra vocês Algumas coisas que eu comprei Que são coisas pra fazer resumo mesmo Que eu peguei pesado E investi pra fazer os meus resumos Porque esse semestre, gente Eu tô, ó Eu comprei esse kit da Pilot Pilot, não sei Da linha Lumi Color E vem seis unidades Eu ainda não testei Então não posso falar Se é tão bom quanto da Estabilo Enfim Mas ele foi R$12,90 Tá também na Calunga Vem o laranja O amarelo O pessoal fala que isso é amarelo, né? Pra mim é verde não Mas enfim Laranja, amarelo Rosa Roxo Azul E verde Eu vi que a minha amiga tem um desse Eu já testei o dela E é muito bom também Agora eu vou usar nos meus resumos Mesmo pra ver como que é Mas a princípio eu gostei bastante Tá? Eles foram R$12,90 Super baratinho Vem seis marca textos Eu gostei bastante a princípio, tá? Agora Eu vou mostrar pra vocês As canetas que eu comprei Como eu falei Eu investi pesadão É pros meus resumos Então eu vou mostrar pra vocês Essas canetas aqui, né? Meus anjos Tô com a notinha aqui Pra falar o valor delas pra vocês Então eu vou começar Com essa daqui Que ela é da Pentel Da linha Energel Tradio Ela é 0.7, tá? Ela foi R$9,90 Então assim A maioria dessas canetas Que eu tô mostrando pra vocês Eu não testei ainda, né? Como vocês estão vendo Eu comprei hoje Tá tudo fechado Só que muitas delas Eu me inspirei em canetas Que eu via em resumos do Instagram Então eu não sei exatamente Se eu comprei as canetas certas Porque eu via algumas coisas A maioria das fotos Não tem modelo da caneta Nem nada É só uma foto longe E eu tinha que dar zoom Pra ver se eu conseguia Ver a marca Ou a linha da caneta E é bem difícil Então eu meio que me arrisquei Como eu falei pra vocês Se vocês quiserem ver Alguma caneta em específico É só me pedir Que eu posto lá no meu Instagram Tá bom? Aí eu comprei mais uma Da Pentel Que ela também é 0.7 Preta Essa daqui é a caneta Esferográfica Ultramacia Da linha I Feel It R$5,50 Aí eu comprei também Essa daqui Que foi bem no escuro Porque eu achei Que o desenho aqui Parece ser top Nessa ilustraçãozinha Parece que ela é maravilhosa Que ela é da Faber-Castell É uma Fine Pen Caneta Bolígrafo É 0.4 Então ela é super fina também E ela foi R$3,90 Gente Muito, muito barata Eu achei Então aí vamos ver se é boa Se é aquilo que eu espero Que seja, né gente Porque eu comprei tudo isso No escuro Então eu espero que eu tenha acertado Aí a próxima caneta É de uma marca Que eu vi muito Nesses Instagram de resumo Que é a Uni E eu comprei essa daqui Mitsubishi Pencil Da linha La Cubo E ela é 0.7 também Caneta Esferográfica Ela foi R$5,40 Também não sei, né Eu vi muita gente Falando das canetas Dessa marca Nunca testei Eu vou testar E aí qualquer coisa Eu falo pra vocês Lá no Instagram, tá bom? E nos meus vídeos Sobre estudo Que muitos viram ainda Esse semestre E eu comprei a caneta Que eu mais vi No geral mesmo Que ela é a Uni Ball Signo Da linha Signo Eu vi muitas meninas Tipo de Instagram De estudo Falando sobre ela Postando sobre ela Que usa ela Enfim Só que infelizmente Como eu queria a preta Só tinha assim um trio Então ela foi mais cara Mas tinha outras unitárias Só que, mano Era tipo umas cores nada a ver Sabe? Laranja Prata Tá atirando com a minha cara Não é possível Eu só quero a preta Aí eu tive que comprar Esse kit aqui Que vem três Aí vem uma azul Uma preta E uma laranja E aí por ser três Ela foi Vinte e cinco E oitenta Tá? Esse kit com três Ela também é Zero ponto sete Tá? Tinta bem pigmentada É uma caneta Huller Ball Gel Então eu acho Que eu acertei Porque realmente Era esse modelo Que eu vi as meninas Usando lá no Instagram Então eu espero Que eu tenha acertado Que o meu sonho de consumo É ter essas canetas Gente Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá bom? Eu espero que não tenha Ficado muito confuso Que vocês tenham curtido E aproveitado Se você gostou Não se esquece de sair daqui Clicando no gostei Então já clica aí no gostei Pra essa melzinha Se você não me segue No Instagram Sobre veterinária Sobre estudo Sobre tudo relacionado A esse mundo Eu sou Arroba Vida de uma vete Me segue lá Porque vai valer a pena Eu prometo Tá bom? A gente vai aprender juntos Eu não sou profissional Eu não sou essas mina top Mas um dia ela chega lá Entendeu, meu irmão? Um dia Não se esqueça Que conforme eu for comprando Alguma coisa Se eu decidi comprar o caderno Ou as folhas e tal Eu vou postar tudo lá no Instagram Tá bom? Não esquece disso não Que as atualizações Que eu vou voltar aqui sobre estudo É vídeo sobre estudo Sobre resumo e tal Eu espero muito Que vocês tenham curtido Um big beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Paz